A maior rede de óticas do Brasil cresce a cada dia, gente. São mais de mil unidades e aqui em São José dos Campos, óticas Diniz fazendo a diferença, com tecnologias, melhores marcas, atendimento personalizado, laboratório digital, você tem o óculos pronto, enquanto tem. Na hora, dependendo do seu grau, seu óculos sai na hora. Olha que bacana. E toda semana tem promoção, em especial esse mês... Vamos lá, promoção exclusiva pra você, cliente do RedeTV Shopping. Você viu no RedeTV Shopping, chegou aqui na ótica Diniz e falou que viu, você vai ganhar até 70% de desconto em todos os produtos da loja. Até 70%? Até 70% de desconto. Em qualquer produto, ou seja, um óculos receituário, uma armação, um solar... Isso mesmo, descontos variando entre 10% e 70% em todos os produtos da loja. Fechou com chave de ouro, qual o endereço, Wagner? É Rua Sebastião, o meu número 171, próximo ao meu mercadão. Telefone 3922 8581. Eu já sou cliente da Óticas Diniz, e você?